Música Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar as amigas, os amigos, camaradas brasileiros, os camaradas amigos e amigas, convidados internacionais que estão aqui e saudar especialmente os 90 anos do PCB com minha admiração profunda pela sua capacidade de superação histórica e de enfrentamento, como está fazendo nesse seminário, da sua própria história. Essa é uma construção que se deve fazer permanentemente, não é uma construção que se limita ao momento comemorativo. Está dando para ouvir? Tem que engolir o microtônio assim? Melhora? Então, a ideia é... Deixa eu mandar ele de posição, que talvez fique mais fácil para mim, que talvez ficando mais fácil para mim fique melhor para todos. Melhorou? Tá bom? Bom, então eu queria continuar a minha saudação ao PCB, exatamente pela certeza de que esse importantíssimo aniversário de 90 anos é não apenas um momento comemorativo, mas é sobretudo um momento de luta, um momento de enfrentamento, um momento de capacidade, de construir a capacidade desse enfrentamento permanente, que é o enfrentamento da nossa história, para a compreensão das determinações que nos colocam melhor posicionados na luta e que nos fazem ser capazes de seguir enfrentando a luta contra a devastação capitalista, que a cada dia é mais curiosa. O comunismo é a condição de uma humanidade, enfim, reconciliada com a diversidade e a multiplicidade da vida social, exatamente porque se lastreia na igualdade efetiva, assim como pode, enfim, oferecer a garantia do apaziguamento da nossa necessária relação com a natureza. E essa é, portanto, minha mais profunda amizade camarada com a luta, com o comunismo, no qual eu me perfilo e com o PCB. Esse seminário já está vindo, vem realizando um extraordinário painel duplo conjugando o processo histórico e o papel desempenhado pelo PCB na história brasileira, que é um papel de enorme relevo e que vem sendo hoje trabalhado, inclusive nas universidades e inclusive por intelectuais, que não são integrantes do PCB, mas que vem sendo obrigados a se dar conta da importância do papel do PCB na história desse país. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu tenho participado de várias pesquisas que vêm mostrando exatamente essa importância. Bom, meu tema, e a gente não tem muito tempo, vou direto a ele. sobre o PCB propriamente, quem vai falar é o camarada Edmilson, que conhece muito melhor do que eu o tema. Eu vou tentar fazer um quadro breve, mais sugestivo e talvez impressionista desse período de 92 a 2012 que me foi sugerido e que é um período especialmente difícil de sintetizar e um dos mais dolorosos na nossa existência social. De certa maneira, vou estar trabalhando com uma categoria que eu venho propondo para a compreensão do capitalismo contemporâneo, que é a categoria de capital e imperialismo, procurando, ao mesmo tempo, fazer um painel de algumas, poucas, das suas características e correlacionadas com o Brasil. Essa... Que características centrais eu apontaria para isso que eu estou chamando de capital e imperialismo? Do ponto de vista da luta de classes e do conjunto das relações sociais. Portanto, eu não vou estar fazendo uma fala sobre o econômico, tal como nós estamos acostumados, mas vou mais voltada para o conjunto das relações sociais. Está dando para ouvir aí atrás? Está baixo? Bom, vamos ver se melhorou para o povo lá atrás. Então, vamos pegar duas características só, que são mais, bem do eixo das lutas de classe, porque talvez permita a gente entender essa configuração contemporânea sobre a qual a gente vive, que é a do capital e imperialismo. Em primeiro lugar, uma intensa atuação burguesa, realizada através de entidades associativas, ou aquilo que o Gramsci denominou de aparelhos privados de hegemonia, voltada a essa atuação, para enfrentar e capturar as lutas sociais no seu nascedor, convertendo energia popular em trabalho sem direitos e em forma de apassivamento social. Apassivamento social não quer dizer apatia, quer dizer apassivamento frente às lutas revolucionárias, mas se trata de uma agitação permanente desses setores populares para fora e contra qualquer forma revolucionária. Essa, digamos, tática burguesa resulta de uma consertação, foi o termo que eles usaram, principalmente na década de 90, é consertação realizada entre grandes capitais e grandes empresas monopólicas, mas não só. Não se trata de uma relação direta das empresas, e sim da constituição de entidades privadas sem fins lucrativos, embora direcionadas e mantidas por setores empresariais tais como as fundações, por exemplo. Além disso, essa consertação alcançava também partidos e governos, agrupando, portanto, variadas formas de defesa das características contemporâneas da propriedade capitalista voltadas para convencer, consensuar, produzir consensos, e diluir o verdadeiro dissenso revolucionário, diluir esse dissenso em formas empresariais de gerenciamento de conflitos. Ao mesmo tempo em que se expande essa consertação do gerenciamento de conflitos, se expande, simultaneamente, a violência e a repressão sobre todos os que resistem, sobre os revolucionários, sobre os trabalhadores que se recusaram a esse consenso imposto. Essa violência era e é aberta e agressora através de guerras, através do crescente treinamento militarizado das polícias, que no caso brasileiro é uma coisa já quase que normal, porque as nossas polícias estaduais são todas militares. mas no mundo não é alguma coisa tão normal e se vocês assistirem hoje qualquer manifestação um pouco mais antissistêmica vão se dar conta do volume de polícia militarizada enfrentando essas manifestações sem contar com o próprio cotidiano pelo encarceramento ilegal e por atuações ilegais dos setores poderosos pela produção de novas armas de contenção de conflitos urbanos e a lista é muito longa. Se essa violência é aberta e direta, ela é também uma violência difusa e sorrateira através de novos meios de vigilância, câmaras espalhadas nas esquinas das ruas nas cidades cidades completamente controladas por câmaras mas o controle não se limita a câmaras e microfones mas atua também através do uso de cartões de crédito telefones celulares internet mas hoje estamos protocolados e acompanhados em cada monitorados em cada passo que damos e simplesmente pelo uso do celular ou do cartão de crédito. além disso novas máquinas de vasculhamento pessoal como essas que estão em uso nos aeroportos por exemplo. Portanto é uma violência difusa através de meios de vigilância e da construção permanente da difusão e da construção permanente de uma espécie de chantagem a população tem de aceitar o que está sendo proposto se não ocorrerá uma catástrofe e essa chantagem ela está na ordem do dia ela é sempre renovada através de ameaças e da utilização e apropriação para a chantagem para a ameaça e para o reforço da violência social da ameaça de terrorismo os usos diversificados desse depois a gente pode falar no debate além dessa segunda violência temos uma terceira violência que é a violência simbólica violência que é exercida através do controle dos meios de comunicação feitos por uma concentração cada vez maior de capitais e há quase que o termo é um termo ruim mas sim bolam nas propriedades na propriedade de grandes empresas de comunicação capitais procedentes de vários tipos e de vários outros setores como por exemplo o setor bélico controlando imprensa setor bélico controlando editoras como mercado controlando redes de supermercado controlando cadeias de jornais e por aí eu não vou ter tempo de tocar todos os pontos que eu gostaria do capital imperialismo eu fiz questão de enfatizar esse primeiro essa primeira característica que é a dupla situação de aumento de consenso aumento da produção de consenso e do aumento da violência social eu vou tentar um pouquinho ver o período 90 a 2012 é muito difícil periodizar é muito difícil estabelecer os cortes cortar em 1992 faz um sentido específico para a história do partido e eu entendo perfeitamente que tenha sido esse o corte mas para compreender 92 os 3 ou 4 anos precedentes são indispensáveis nessa periodização porque de fato digamos que de 1989 de finalzinho de 1989 para dizer a verdade de novembro de 89 para frente nós temos uma configuração onde esses dois processos que eu estou apontando vão ficar bem nítidos no cenário internacional então de um lado finalzinho na iniciozinha de 90 a queda do muro de Berlim e a gigantesca propaganda que foi feita em torno propondo um novo tipo de consenso o consenso de Washington que é do mês de um mês e ano na queda do muro de Berlim um não deriva do outro por aí estão muito próximos já em um pouquinho antes um pouquinho depois em 1990 em agosto de 1990 menos de um ano depois os Estados Unidos o Iraque vai invadir o Kuwait com a autorização dos Estados Unidos e nós vamos assistir a primeira guerra altamente manipulada televisada acompanhada por satélite com a imprensa embebida ou na cama com os jornalistas que é a expressão inglesa e que de alguma forma anuncia o que vai ser a década de 90 vai ser uma década permanente de guerras desse tipo com ampla coligação internacional de países entrando em guerra contra países periféricos mais ou menos rebeldes um grau de liberdia e não é exatamente o mais relevante essa circunstância talvez que seja importante com motivos sabidamente falsos ou truncados talvez essa essa é uma situação que é uma situação nova aumento de consenso aumento da solicitação de consenso ao lado do aumento de uma violência claramente manipulada e no caso da guerra do Golfo de 90 todos sabiam toda a imprensa divulgou todos sabiam que o Iraque tinha tido consentimento para a invasão da embaixada americana portanto é uma situação de agressão de novo tipo que merece ser mais aprofundada logo depois o final da URSS em 91 novamente ela vai abrir um espaço de intensificação da atuação burguesa no sentido de capturar o consenso pelo fim de qualquer alternativa ali vai ser de fato não há mais nenhuma alternativa acabaram-se as alternativas não é possível outro mundo não é possível pensar de outra maneira aqueles que tentaram acabam de desistir portanto se trata agora de aderir e aderir rápido e massivamente a ordem natural do mundo e a ordem natural das coisas nós estamos de braços abertos para acolher isso é o argumento esse é o discurso estamos de braços abertos para acolher todas as instituições democráticas admitem posições diferentes e portanto o consenso pode atuar agora de fato obviamente que a argumentação do consenso não ocorre sozinha para vocês terem uma ideia do paralelo ainda na década de 90 a década de 90 é a década do chamado ciclo das conferências sociais da ONU são seis ou sete grandes conferências que aconteceram no Rio de Janeiro a primeira delas em 92 sobre a Eco a Eco 92 que nós vamos assistir agora Rio mais 20 a sequência disso que são grandes espetáculos para produzir consertação e a consertação agora é sobre o capitalismo verde grandes espetáculos internacionais de produção de consertação abertos a participação da dissidência contanto que a dissidência fique no terreno da questão específica em jogo e não debata os princípios sobre os quais estão fundamentados aquele debate caso contrário a violência é uma violência direta direta sobre as manifestações e prévia sobre as populações que podem vir a resistir a essas práticas consensuais no século 21 a gente assiste a um certo arrefecimento dessa capacidade de produção de consensos e um aumento bélico em especial a partir de 2001 aumenta ainda mais o peso militar e o peso das guerras e arrefece um pouco a capacidade de produzir consensos não a máquina produtora de consensos porque que arrefece um pouco arrefece por conta do volume de lutas que não é pequeno nem na década de 90 nem na década na primeira década do século 21 o que que é importante lembrar só é possível e só faz sentido e a gente só consegue compreender essa tática burguesa da produção do consenso se a gente levar em conta que o terreno no qual ele opera é um terreno de luta e é porque é um terreno de luta que essa operação pode ser mais ou menos concluída porque se trata de converter lutas que vão numa direção para reduzir o seu alcance e enquadrá-las em direções mais palatáveis eu vou dar um exemplo que é muito interessante foi de um cara do Banco Mundial em 2000 foi um livro publicado em português que se chama o Banco Mundial e a Sociedade Civil no Brasil da confrontação ao diálogo uma coisa assim o título e é 2000 portanto ele já está falando de uma prática que está em curso em toda a década de 90 e o que que ele vai dizer como exemplo ele diz o seguinte todas as demandas e reivindicações da sociedade são aceitáveis pelo Banco e nós podemos ajudar a encaminhar a solução a única coisa que nós não aceitamos é discutir filosofia portanto é bem claro o que está colocado princípios não se discutem problemas pragmáticos e imediatos nós podemos interferir e colocar mas no século 21 essa capacidade de produzir consenso se esgota pela sua evidente ineficácia social em especial no caso latino-americano com as grandes revoltas latino-americanas com o caso argentino esses foram os momentos mais importantes de contestação direta dessa forma mas também pelo episódio até hoje algo obscuro do ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos e a imediata e subsequente instauração de uma espécie de estado de sítio permanente sobre com suspensão de direitos etc civis se essas duas características que eu estou tentando apontar aumento do consenso e aumento da violência são uma face do processo da dificuldade da gente entender essas duas décadas pregressas é preciso levar em conta um outro fenômeno que vai junto e que só pode ser pensado junto com isso é que esses foram talvez os 20 anos de mais acelerado processo de concentração de capitais que já viveu a história da humanidade depois a gente pode discutir qual é o formato dessa concentração porque ela tem um formato específico mas não tenho tempo de desenvolver agora mas a essa concentração brutal da propriedade do capital corresponde a maior intensificação das formas de exploração do trabalho no mundo eu não estou falando de Brasil é preciso que a gente entenda que isso aconteceu no Brasil mas também mas não só no Brasil com o desmantelamento dos direitos adquiridos e a remodelação das formas de emprego e de estrutura produtiva de maneira a controlar cada vez mais cada trabalhador por um lapso maior de tempo e de forma mais direta e incisiva que é a chamada produção flexível que o Chico de Oliveira tem uma expressão que eu gosto muito que gera o que se chama trabalho sem formas o que é trabalho sem formas? não tem contrato não tem direito não tem jornada não tem limite não tem fim de semana não sabe muito bem nem se tem patrão mas tem trabalho sem forma e que é o nosso desafio compreender portanto esse período de concentração essa estratégia posta em andamento pelo capital imperialismo é uma estratégia que não opera só de cima para baixo opera no conjunto do processo de lutas e embora eu esteja tentando extrair alguns traços fortes a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma caricatura desse movimento porque se trata realmente de luta de classes e o início do século XXI vai ser o início de lutas que começam a adquirir alguma afeição mais internacional como os fóruns sociais mundiais e é neles que a gente vê como é que esse controle está colocado ali passo a passo na luta é inegável que nos fóruns existem grupos de luta e de luta antissistémica mas é também inegável que o fórum era patrocinado pela fundação forte nós temos de começar a entender o volume das áreas de embate e para que direção tendem a nos conduzir nesse processo no caso brasileiro tiveram presente na fundação do fórum diversos integrantes do que foi a ala rebelde do empresariado brasileiro no início do século 20 que era o PNBE o pensamento nacional das bases empresariais que depois de brigar um pouquinho com a Fiesp voltou para o colo da mãe Fiesp em São Paulo portanto no caso brasileiro esses traços que eu reforcei como traços internacionais são traços que nós encontramos de maneira muito direta na história do Brasil no mesmo período o período se inicia sob o signo de uma dupla derrota das lutas populares das eleições de 89 aqui da derrota do do Lula e o da queda do muro de Berlim logo depois o fim da União Soviética isso não será de pouco impacto para o conjunto das lutas populares no Brasil esses fenômenos e é importantíssimo que a gente esteja atento para eles porque em dois anos houve modificação muito expressiva na cabeça de algumas direções sindicais de algumas direções de partidos abandonando tanto pela capacidade de convencimento burguesa quanto pela pressão burguesa quanto pelos movimentos que eles próprios já vinham fazendo de adesão a novas formas o período Collor conturbado garantiu entretanto algum fôlego para uma significativa reordenação das burguesias brasileiras que assumiram sempre importante lembrar assumiram porém com ritmo próprio e com extensão própria assumiram o consenso de Washington que será implementado principalmente a partir dos dois FHC FHC 1 e FHC 2 processo no qual se reafirma a concentração de capitais no país de forma dependente e articulada com os capitais estrangeiros porém garantindo participação de grande burguesia brasileira inclusive nos processos de privatização e garantindo apoio a essa burguesia brasileira de frações de direções sindicais que aderem ao processo de privatizações justificando que talvez por conta disso pudessem atuar melhor depois mas de fato abrindo mão das bandeiras de luta da classe trabalhadora e aderindo pouco a pouco a necessidade imperiosa de reproduzir capital que a propriedade compartilhada de empresas de gigantescas vai impor a esses ex-sindicalistas que do oravante estão nas direções de fundos de pensão e em função dessas direções de fundos de pensão nas reuniões dos conselhos de acionistas e dos conselhos de direção das empresas altamente produtivas e extraidoras de força de trabalho nesse país portanto eles vão compartilhar que são capitalistas no sentido mais pleno do termo eles tomam a decisão das formas de exploração da força de trabalho não só pelo manuseio do dinheiro no fundo de pensão mas pelas decisões nos conselhos diretores das empresas que eles compraram a partir da sua atuação compartilhada nos fundos estou falando desse grupo porque é um grupo que nos concerne mais diretamente mas não só esse grupo teve acesso a incende todo um conjunto de gestores burgueses voltados para o capital com grande formação alguns já vem do período do Fernando Henrique o Fernando Henrique fez a extensão dos economistas não é? Perso Arida Malan Gros e outros tantos que vão assumir não para bancos diretamente mas para entidades de circulação de capital monetário e no governo Lula ascendem já desde o governo Fernando Henrique mas no governo Lula ascendem também setores das direções sindicais o que contribui fortemente para o enquadramento pelas direções das lutas pela base ou se a gente quiser usar um termo mais clássico pela burocratização do aparelho sindical mas eu não gosto muito desse termo porque ele tende a ocultar o que está sendo colocado acho que é mais importante que a gente tente entender o que está havendo além disso a violência no Brasil jamais se reduziu não houve redução da violência social no Brasil eu recomendo a todos se tiverem tempo que assistam um vídeo chamado Nas Terras do Bem Virá que é sobre o Pará o trabalho do Pará que é absolutamente impactante é um vídeo feito por aquela CPT por uma comissão pastoral portanto insuspeito de ser comunista mas é muito impactante o que ocorre ali onde se encontra a grande propriedade de ponta capitalista contra o trabalho escravo no caso brasileiro a violência brasileira não se reduziu ela se modifica ela modifica o seu formato nós temos aqui no caso do Rio de Janeiro e de grandes capitais do país o aumento das milícias controladoras dos bairros das populações nos bairros o Brasil não é o único país a ter esse tipo de estrutura de milícia crescendo a Itália passa a ter também outros países passam a ter nós não temos estudos comparativos sobre isso e nós vamos assistir ao lado dessa violência brutal desde o governo Fernando Henrique cartoso a criação a criação de programas focalizados no combate à pobreza iniciado pela comunidade solidária além da expansão de uma gigantesca rede associativa com múltiplas origens que fazem mais ou menos o seguinte percurso tem origem em lutas populares legítimas em quarteirões em bairros em situações perversas normalmente lutas pontuais que recebem apoio e financiamento por entidades sem fins lucrativos essas entidades sem fins lucrativos algumas entram na luta junto segue na luta outras passam a ser apoiadoras das lutas e vão portanto garantir a conservação do horizonte restrito infracorporativo dessas lutas através do controle da luta via relatório de prestação de contas dos recursos oferecidos a esses pequenos grupos que pouco a pouco vão se profissionalizando em receber recursos de entidades via projetos para situações problemáticas contanto que não discuta filosofia pouco a pouco esse controle via prestação de contas que vai acontecer ali no final da década de 90 vem se superpõe a uma substituição das políticas públicas universais por essas entidades que são privadas mas sem fins lucrativos e que em nome da flexibilidade e agilidade dos seus processos privados demandam agora os recursos públicos para realizar políticas públicas através de empresas privadas com isso atuam desregulamentando de maneira dramática as relações de trabalho num processo que eu chamo de produção da mercantil filantropia e contribuindo para a formação de um novo padrão de trabalhadores que supõe vocação engajamento disponibilidade permanente e ausência de direitos parece o mesmo que está na fábrica será coincidência eu acho que não temos mais o direito de pensar isso como coincidência a eleição do Lula aprofundou e permitiu garantir a continuidade da forma política do capital imperialismo que é essa que eu apresentei para vocês tanto interna quanto externamente eu acho que meu tempo já deve estar acabado e eu vou ver se eu acelero em dois minutos para concluir interna e externamente internamente a adesão incondicional a fundamentação central do capital imperialismo concentração da propriedade expropriação de direitos bens natureza etc e conversão de lutas coroa de maneira formidável a década do Fernando Henrique Cardoso Lula fez muito mais do que podia fazer Fernando Henrique Cardoso porque ele aprofunda a negociação dos conflitos ou os consensos moles e institucionaliza esse novo formato através da sua burocratização para além dos limites nacionais Lula se torna o cara a expressão do Obama o cara porque ele é exemplar num mundo onde as lutas de classe voltam a se abrir de que é possível fazer esse processo então ele é aquele que deve cumprir no mundo o papel do rebelde sem filosofia fim dos pobres sem redução das causas da produção da pobreza discussão sobre as desigualdades sem colocar em discussão em debate a origem do que provoca e origina tais desigualdades com isso nós chegamos no final da primeira década do século XX com o Brasil com grandes empresas big mega transnacionais algumas delas com capital dos fundos de pensão outras sem capitais de fundo de pensão mas com apoio de banco público como o BNDES que hoje é um banco de apoio a transnacionalização ou formação de global players de empresas brasileiras com uma massiva expropriação de direitos da população o que significa uma também massiva disponibilização dessa população para o mercado isto é só pode viver no mercado precisa viver no mercado e por fim gosta e quer consumir portanto necessidade imposição e subjetividade traduzida em formas sociais colocadas nesse nesse esse compasso porém esse cenário não é sem contradições eu estou fazendo o cenário o quadro da dominação no qual a gente se encontra eu gostaria de falar das contradições mas acho que o tempo está muito curto e eu vou deixar então para a gente pensar essas contradições um pouco mais adiante mas não quero encerrar sem lembrar que capital por ser relação social é relação capital trabalho sem relação capital trabalho não há capitalismo pode haver bilhões e trilhões de capital fictício no mundo para que ele exista é preciso uma massa gigantesca de trabalhadores sendo explorados sob quaisquer condições porque se não sequer esse fictício tem como existir de qualquer maneira está sendo queimado uma parte desse fictício se capital em relação capital trabalho isso significa hoje que aumenta a massa trabalhadora no mundo e aumenta o enfrentamento e as contradições que estão colocadas para as lutas dos trabalhadores no mundo mas aumenta também o nosso desafio de estudar esse mundo de maneira a partir de Marx a partir de Engels a partir de Lenin a partir dos nossos clássicos estudar fundo e estudar sério como o PCV está fazendo aqui porque sem enfrentar o que é esse mundo hoje a gente dá nossas armas precisam estar fiadas para essa luta antes de tudo gostaria de falar da minha alegria e também da dificuldade de fazer a intervenção sobre um sobre esse tema primeiro da alegria porque eu acho que valeu a pena todos nós termos empreendido essa tarefa de reconstrução do partido e da dificuldade porque um tempo de 30 minutos para falar desses 20 anos de reconstrução evidentemente que vai deixar algumas lacunas e também principalmente porque grande parte dos personagens que empreenderam essa tarefa estão vivos e parcela expressiva deles aqui presentes então eu vou tentar dividir a minha intervenção em dois eixos um eixo da reconstrução orgânica e o eixo da reconstrução teórica e de formulação muito bem o nosso processo de reconstrução ele vai se dar numa conjuntura profundamente adversa do ponto de vista nacional e internacional era o período da queda do muro de Berlim da desagregação da União Soviética do colapso do chamado socialismo real de uma enorme ofensiva reacionária e anticomunista nos meios de comunicação em todo o aparato ideológico do capital todos aqueles que esboçavam alguma resistência a essa ofensiva ou que não concordavam com o rumo que o capital queria levar à humanidade era um taxado de ortodoxos conservadores dinossauros então foi nesta conjuntura que nós decidimos empreender essa tarefa de resistir à liquidação do partido e buscar a sua reconstrução uma outra coisa também que precisa deixar claro para todos é que nas palestras anteriores e principalmente na palestra na última que nós tivemos dá a impressão de que a disputa no interior do partido se dava entre o comitê central e Prestes e se esquece de que ao longo da década de 80 a militância do partido resistiu bravamente ao reformismo resistiu bravamente ao processo de liquidação do partido e a prova disso é que os comitês municipais das principais cidades São Paulo Rio Minas Rio Grande do Sul Recife eram dirigidos por pessoas dessa resistência e são grande parte delas hoje são membros do nosso comitê central então não era não estava se dando a pena uma briga de cúpula o interior do partido estava vivo estava resistindo estava buscando uma maneira de manter ideologicamente firme naquela conjuntura diversa e manter o seu operador político como elemento fundamental para o processo de transformações no país a nossa grande disputa deste processo começou no nono congresso em 1991 1991 quando por liberalismo daquela direção que já estava totalmente degenerada eles permitiram que houvesse chapas no congresso chapas para para compor o comitê central e então nós que fazíamos a resistência fizemos uma chapa com um nome que hoje eu acho que já pode se considerar histórico chamada fomos somos e seremos comunistas e neste congresso de 1991 houve uma batalha política muito grande porque eles queriam já nesse congresso mudar o nome do partido mudar os seus símbolos históricos como a foi seu martelo varrer o marxismo do programa e nós o derrotamos nessas questões eles tiveram que recuar em função da resistência dos delegados naquele congresso e surpreendentemente também os militantes da resistência que eram duas chapas a chapa 2 e a chapa 3 surpreendentemente nós conseguimos 44% do comitê central para aquela para aquela conjuntura isso foi uma surpresa extraordinária e até para nós mesmo então nós vimos que existia um sentimento de rebeldia no interior do partido e que isso era um elemento fundamental que ia possibilitar com que a gente evitasse que acontecesse no Brasil o que estava acontecendo na Itália que depois se consumou na Itália que era a extinção do partido comunista então ao sairmos deste congresso e dessa batalha política nós saímos fortalecidos nós saímos com 44% do comitê central e quase a mesma proporção da comissão executiva nacional que se chamava comissão executiva naquele período e a batalha então aí passou a ser muito mais acirrada infelizmente com a queda da União Soviética então os líquidos nacionistas do nosso partido resolveram abrir o jogo e seis meses depois do congresso chamaram um outro congresso do partido mas como eles viam que a nossa a nossa posição política estava ganhando a militância eles fizeram uma reunião extraordinária em Brasília convocada em cima da hora e nesta reunião nós só podemos mandar 17 membros dos resistentes à reunião do comitê central e eles aprovaram lá o novo congresso e aprovaram uma coisa que é esdrúxula em qualquer em qualquer entidade e principalmente no partido comunista que era que nesse congresso poderia participar os militantes do partido e os não filiados isto era uma excrescência do ponto de vista orgânico mas era uma jogada política muito esperta do grupo do Roberto Freire porque eles sabiam que só poderiam ganhar o congresso se tivesse essa válvula de escape de que pessoas que não eram do partido pudessem participar do congresso então a partir desse momento nós vimos que não dava mais para conviver essas duas concepções então nós procuramos a partir daí buscar o nosso caminho e passamos a atuar clandestinamente no interior do partido você tinha dois partidos dentro de um partido só eu lembro muito bem que uma primeira reunião que a gente fez logo após a primeira reunião do comitê central após o nono congresso que depois da reunião nós fomos reunindo o porão da rua Santo Amaro 234 para aí São Paulo para acertarmos como que nós iríamos traçar as linhas de resistência a partir dali porque sabíamos que aquela direção já estava totalmente comprometida com o processo de liquidação do partido e que era urgente a gente articular a resistência no interior da nossa organização então esta reunião ela foi importante porque a partir dessa reunião nós podemos ter ideia do que que estava ocorrendo nos outros estados como que qual era o sentimento da militância nos outros estados e também traçamos as linhas para para resistência ao processo de liquidação e então nós decidimos também que não iríamos participar do congresso convocado por aquela maioria do comitê central que se reuniu em Brasília porque as regras desse congresso não eram apenas antileninistas como eram uma armadilha para que eles pudessem se legitimar e liquidar o partido de forma no congresso nacional então nós decidimos não participar do congresso e realizar nos mesmos dias e na mesma cidade em São Paulo uma conferência de organização do PCB vale lembrar também que nesta que nesta reunião de Brasília aqueles 17 membros do comitê central tão logo eles aprovaram as decisões de poder do congresso poder participar não filiados ao congresso nós fizemos um manifesto chamado manifesto em defesa do PCB que continha as linhas de orientação para a militância e para a militância saber também que tinha gente no interior do comitê central que estava disposta a resistir a liquidação então nesse período que vai do nono até o congresso até o décimo congresso nós procuramos intensificar o trabalho de resistência e construção da alternativa então nós marcamos a nós marcamos a nossa conferência de organização para os mesmos dias do congresso chamado pelo Roberto Freire e sua turma e além disso então nós convocamos esta conferência de organização em São Paulo e no dia de inauguração do congresso deles e da nossa conferência de organização nós nos reunimos às seis horas da manhã antes de começar o congresso deles e decidimos que sairíamos em passeata lá do nosso congresso iríamos para o congresso deles iríamos dizer por que não participavam daquela farsa chamaríamos os delegados para participar da reconstrução do partido e continuaríamos a nossa trajetória e assim fizemos nós saímos em passeata do colégio Roosevelt a mais ou menos mil metros de onde estava sendo o congresso do pessoal do Freire que era no Teatro Zácaro tudo isso lá em São Paulo saímos em passeata cantando a Internacional todo mundo que viu aquele filme pode testemunhar isso foi uma coisa muito comovente e muito emocionante aqueles quase 500 delegados na rua num período que tinha caído a União Soviética uma ofensiva reacionária muito grande a gente na rua com as bandeiras vermelhas e cantando a Internacional em passeata se dirigindo ao congresso lá da turma do Roberto Freire ao chegarmos à porta do congresso nós fomos negociar a nossa entrada e dizer que nós queríamos dizer por que não estavam participando do congresso e chamaríamos delegados que quisessem nos acompanhar para a reconstrução do partido eles tinham contratado a Fonseca Gang que é uma empresa de guardas para segurança do congresso deles e eles disseram que não que não deixaria a gente entrar aí nós dissemos para eles olha vocês tem duas opções ou deixa a gente entrar por bem ou deixa a gente entrar de qualquer forma e eles então viram que aqueles 400, 500 delegados irados iam entrar de qualquer forma eles abriram então o congresso e nós entramos também quem já viu o filme tem oportunidade de ver que nós entramos e passamos a dominar do ponto de vista ideológico aquilo ali porque uma parcela muito expressiva daqueles delegados não tinha nada a ver com o partido não tinha nada a ver com o comunismo eram simplesmente pessoas de outros partidos inclusive muitos do PMDB que estavam ali para cumprir o papel de liquidar o partido e lá os dois companheiros que fizeram a intervenção foi o Ivan Piero e o Horácio Macedo fizemos duas intervenções eles fizeram duas e depois nós saímos do congresso e fomos realizar a nossa conferência de reorganização e é a partir daí então que vai se dar uma intensa batalha pela reconstrução orgânica do PCB essa intensa batalha ela se dá de uma forma em que para nós era fundamental que a gente mantivesse a sigla do partido e para manter a sigla do partido era necessário legalizar o partido e então nós decidimos que mandaríamos militantes para nove estados daquele tempo para legalizar um partido você teria que ter uma organização em nove estados cada estado 20% não em nove estados e cada estado um percentual de eleitores filiados ao partido para que ele pudesse ter a legalidade então nós destacamos militantes para esses nove estados para fazer a tarefa de filiação naquele momento se eu não me engano foi Amapá Pará Pernambuco Sergipe Mato Grosso Rio de Janeiro e esses militantes iam ficavam por lá 20, 30, 40 dias batendo de porta em porta para fazer o processo de filiação de forma que a gente pudesse manter a legalidade do partido e isso acossado pela turma do Freire que tinha as suas ramificações no judiciário e em várias áreas da institucionalidade nós tivemos uma dificuldade muito grande porque a gente chegava numa cidade fazia as filiações e tinha um tempo para fazer a reunião com a nova direção para um cara do tribunal do cartório eleitoral vir para verificar se aquilo era real e muitas vezes entre as filiações e o período que a gente marcava a reunião o juiz eleitoral da cidade ligava para as pessoas e dizia você sabe o que é isso você sabe o que é comunismo você sabe onde é que você está entrando e então fazia um terrorismo muito grande o que nos levou a duplicar praticamente o nosso trabalho para conseguir o processo de legalização do partido mas o importante ver é que esta foi a nossa primeira grande batalha do ponto de vista orgânico um ano e meio depois dois anos nós já estávamos com todas as filiações feitas e então entramos no tribunal superior eleitoral para buscar a legalização e num voto muito emocionante do Sepúlveda sepúlveda pertence ele nos deu ganho de causa depois de por várias vezes o Roberto foi tentar torpedear a nossa legalidade e a partir daí então o partido passou a ser legal do ponto de vista jurídico isso foi importante porque naquele período de adversidade era importante que nós tivéssemos de um lado a legalidade e de outro o acesso ao rádio e à tv como nós temos até hoje apesar da burguesia do capital a todo momento querer fazer a reforma política para acabar com o tempo de televisão dos partidos de esquerda nós conseguimos isso a partir desta legalização e a partir daí então quem éramos nós neste primeiro momento juntou todo mundo juntou o pessoal que era saudosista da força do martelo juntou o povo que amava o PCB mas não tinha uma compreensão da realidade brasileira o pessoal que era leninista e que queria continuar ou seja nós éramos um amontoado de rebeldes querendo manter o partido e então a partir daí nós vamos desenvolver a nossa segunda grande tarefa que é buscar que é buscar a reconstrução teórica teórica do nosso partido então bom e agora nós conseguimos a legalidade nós conseguimos manter o partido e o que que nós vamos fazer com o partido a partir daí então nós procuramos desenvolver do ponto de vista teórico um enorme estudo da realidade brasileira realizamos uma imensa autocrítica sobre o nosso passado sobre as nossas lutas e uma autocrítica não é aquilo de autoflagelação que muitas vezes passam nos discursos e nas intervenções a nossa autocrítica era no sentido de que nós íamos ver tudo que foi feito de correto e de errado no partido o balanço para nós era amplamente positivo nós nos orgulhávamos e nos orgulhamos de toda a nossa história nós não temos vergonha da nossa história e em função disso nós procuramos elaborar teoricamente uma uma proposta de de via brasileira para o processo revolucionário eu lembro muito bem que as nossas primeiras resoluções no décimo congresso que nós fizemos era já nós já identificávamos o capitalismo brasileiro como um capitalismo maduro e apontávamos no sentido que se tem um capitalismo maduro o caráter da revolução já era socialista e então esta era ainda uma intuição mas não tínhamos os fundamentos que nós vamos desenvolver depois nos outros congressos até culminar no décimo quarto congresso que foi realizado há dois anos atrás então esta reconstrução teórica ela foi muito importante para 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 a nossa resistência para a nossa reconstrução porque ela permitiu com que a gente tivesse uma proximidade com a realidade brasileira que ao contrário dos companheiros do período da década de 70 e 80 onde boa parte estava no exílio e que se apartaram das questões concretas da realidade brasileira nós resolvemos mergulhar no estudo da realidade desde a leitura dos clássicos que interpretaram o Brasil e buscar a partir daí uma formulação que nos possibilitasse avançar no sentido de uma compreensão do país e no sentido de uma estratégia para a revolução brasileira a nossa a consolidação a consolidação dessa linha ela vai se dar no 13º congresso ela vai se dar uma consolidação teórica sobre a questão sobre a questão da estratégia da revolução socialista e vai do ponto de vista político vai ter uma consequência que também este foi um dos grandes acertos do nosso partido é que em 2005 neste congresso nós decidimos romper com o governo Lula quando todas as forças de esquerda ainda estavam no governo e que nós fomos muito criticados como secretários mas nós já identificamos que aquele governo não correspondia àquilo que nós imaginávamos e não correspondia àquilo que poderia ser um governo para realizar reformas profundas para realizar transformações no país nós decidimos sair do governo e com uma dignidade muito grande nós saímos e entregamos os cargos perdemos alguns companheiros nesse processo que preferiram ficar com os cargos do que com o partido mas ninguém faz omelete sem quebrar ovos e o que foi mais interessante desse processo é que cinco meses depois da nossa saída do governo começa aquele enorme escândalo do mensalão isto nos deu posteriormente uma enorme autoridade política porque uma força que tem esse gesto que nós tivemos de romper com o governo quando todo mundo estava achando que aquele governo era de mudança que aquele governo ia realizar um conjunto de transformações nós rompemos e cinco meses depois acontece o enorme processo de corrupção isso vai dar ao partido esta autoridade política que nós carregamos até hoje com muito orgulho no sentido de que nós procuramos acertar na política acertamos na política podia ter dado errado também mas acertamos na política e isso possibilitou a que a gente fizesse agora no 14º Congresso o processo de cristalização e aprofundamento da nossa teoria da Revolução Brasileira se vocês quem analisa as resoluções do 14º Congresso vai ver ali que ali é a síntese de uma série de estudos que nós fizemos ao longo desses anos é a síntese de uma série de seminários como este aqui que nós fizemos sobre a questão da Revolução Brasileira ali é a síntese do que nós pensamos no Brasil e com uma com uma uma visão de que um partido revolucionário o objetivo fundamental dele é a tomada do poder e lá nós deixamos claro na nossa estratégia o objetivo do partido comunista é a tomada do poder político e a direção política da sociedade pelos trabalhadores e é com esta foi a partir deste conjunto de coisas que nós aprofundamos a nossa o nosso entendimento da realidade brasileira porque que nesta resolução nós estamos dizendo que o capitalismo brasileiro é um capitalismo completo porque o capitalismo brasileiro atingiu um grau de monopolização semelhante aos países centrais só para vocês terem uma ideia os 100 maiores grupos econômicos do Brasil tiveram em 2010 um faturamento correspondente a mais de 50% do PIB isto é impressionante do ponto de vista da monopolização 100 grupos econômicos produzem num ano mais da metade do produto interno bruto do país e apenas 20 desses maiores grupos eles têm eles produziram e tiveram faturamento de cerca de 35% do produto interno bruto do país para vocês verem o grau de monopolização que chegou o capitalismo brasileiro além disso se nós olharmos também não só do ponto de vista da produção que isto é fato qualquer um que pesquisar vai encontrar esses grandes grupos dominando a economia brasileira mas também se nós olharmos para o setor de serviço nós vamos ver que o país possui um setor de serviço também altamente monopolizado hoje a maior parte das mercadorias produzidas no país são distribuídas pelos grandes monopólios da área de supermercado e lojas de departamento ou seja eles são os responsáveis pela maioria da distribuição dos produtos fabricados no Brasil ou seja há um enorme monopólio também nesta área da distribuição das mercadorias e também um enorme monopólio do ponto de vista do sistema bancário os dez principais bancos são responsáveis pela maioria dos negócios bancários do país e uma outra coisa fundamental que nós fomos olhar a realidade é identificar que o capitalismo não só avançou no campo como ele passou a ser um instrumento de ligação entre o capital agrário e o capital internacional o agronegócio se consolidou no campo e transformou o assalariamento na relação hegemônica no campo do país rompendo como a velha tradição que via a questão dos camponeses dos acampados para nós e nós colocamos isso nas resoluções o que define o que domina a produção no campo é o agronegócio e todas as outras formas de produção beieiros arrendatários pequena propriedade estão subordinadas à lógica do capital portanto se este capital domina a cidade e o campo se este capital domina as relações de produção o caráter da revolução só pode ser socialista a contradição principal é capital trabalho por isso que nós rompemos com a questão da etapa da revolução nacional democrática que foi discutida aqui ao longo dos vários seminários que tiveram mas nós ao fazermos isso nós não fizemos apenas por intuição nós fizemos baseado numa leitura científica da realidade brasileira baseada numa leitura de como as classes estão organizadas e produzem no Brasil e é com essa segurança que nós realizamos o nosso 14º congresso e publicamos a nossa resolução de estratégia que vai consolidar esta visão do mundo com a nossa conferência política realizada em novembro do ano passado onde nós vamos desdobrar aquela estratégia do caráter da revolução brasileira como socialista nós vamos fazer as mediações desta linha política com a questão tática ou seja como que um partido que define o caráter da revolução brasileira como socialista como ele vai atuar cotidianamente como ele vai atuar no dia a dia do ponto de vista da tática e nós não encontramos grande dificuldade para ver isso nós achamos que como a tática é a estratégia do dia a dia nós buscamos fazer essa mediação fazendo com que o entendimento do partido rompa com qualquer ideia de que existe a possibilidade de você construir no Brasil um capitalismo com o rosto humano existe possibilidade de construir aqui uma social democracia nos moldes daquilo que foi construído após a segunda guerra mundial na Europa aqui a social democracia já veio tardiamente incorporada incorporada ao PT ela já não tinha mais condições de proporcionar aos trabalhadores as migalhas que a social democracia proporcionou na Europa portanto ele já veio muito tardio e é por isso que resultou neste processo de degeneração todo que nós que nós podemos identificar nas forças que compõe hoje o governo o governo brasileiro então camaradas eu acho que esse processo de reconstrução você olhando agora retrospectivamente e vendo como ele foi desenvolvido evidentemente de uma maneira muito sumária que eu procurei relatar aqui com lacunas e etc eu acho que todos os companheiros que participaram desse processo devem se sentir muito orgulhosos da tarefa desenvolvida ao longo desses 20 anos todos os companheiros devem se sentir muito orgulhosos do que foi feito e principalmente camaradas isso também provou uma coisa muito clara se aquele se aquela aquela militância no qual pouquíssimos eram membros do comitê central conseguiu resistir e reorganizar o partido com o preste teria sido muito mais fácil se o preste não tivesse se o preste tivesse ficado no interior do partido se tivesse levantado a militância teria sido muito mais fácil e possivelmente não teria tido nem PPS então eu não concordo com esta avaliação que foi feita ontem à noite de que o preste estava certo em tudo e que os outros estavam errados em tudo a vida provou que tinha massa crítica no interior do partido com capacidade de resistir a vida provou isso e com uma liderança do nível do preste teria sido muito mais fácil nós estaríamos hoje num outro patamar não teríamos caminhada apalpando pedras como nós caminhamos então era para deixar esse registro muito interessante e também dizer para vocês que os nossos camaradas que foram assassinados na tortura os nossos camaradas que foram assassinados ao longo dessa história de luta uma vez que o nosso partido e não é nenhum exercício de cabotinismo dizer isso o nosso partido produziu os principais heróis do século XX nesse país eles se sentiriam muito orgulhosos dessa massa de militância que resistiu a esse processo de liquidação e que manteve vivo esse operador político chamado Partido Comunista Brasileiro que hoje está de braços abertos que hoje está de braços abertos para o ingresso na sua organização de todos aqueles militantes que querem lutar de todos aqueles militantes que querem a revolução de todos aqueles militantes que querem uma nova sociedade para o Brasil eu acho que este é o resultado e esta é a síntese daquilo que se iniciou nos porões lá da rua Santo Amaro 224 lá nesse processo e que hoje tem como elemento dessa caminhada isso que nós estamos vendo aqui e além disso só para encerrar eu gostaria de dizer também que a nossa segurança é tanta que nós não temos medo de abrir essa discussão publicamente falar dos nossos erros dos nossos aceitos encarar a realidade como ela é encarar a realidade porque quem tem o balanço positivo e quem tem segurança das suas posições não teme a verdade não teme a história e é isso que nós estamos procurando fazer nesse processo tem três questões que são sobre movimentos papel dos movimentos da luta etc não tem uma resposta fácil nem imediata nem uma receita de bolo do tipo assim a gente faz assim e resolve seria ótimo se tivesse mas a gente também não seria comunista se a gente operasse desse jeito então o fato de que a massiva proletarização da humanidade não passe por uma homogeneização da condição de trabalho é uma imposição do capital portanto a emergência das lutas vai se dar de forma muito variada a tarefa de construir a união dessas lutas é nossa não de apagar a especificidade delas mas de construir a união delas de compreender em alguns casos do que é que ela está falando e propor ser capaz de abarcar o conjunto dessa vida esta sempre foi a prática do partido comunista o partido comunista na década de 30 40 50 atuava com mulheres com bairros com cultura com racismo com samba com uma série de questões não é não há uma novidade tão novidadosa isso não nasceu ontem a diferença é que a expansão da classe trabalhadora sobre um formato mais variado complexifica a nossa atuação portanto eu vou aqui agora uma por uma tentando trazer importância das ONGs e novos movimentos sociais entre aspas então vamos explicar em dois segundos novos movimentos sociais são aqueles que foram designados nos anos 80 que nada teriam mais a ver com classes sociais que seria gênero sexo questão do racismo um partido comunista que não enfrenta a questão da discriminação racial qualquer que seja em qualquer direção não é um partido comunista um partido comunista que aceita reitera opressão de gênero não vai conseguir enfrentar a emancipação da humanidade essas são nossas questões elas não podem ser mascaradas elas precisam trazê-las junto com lutas de classe dá trabalho? dá dá dificuldade? dá lógico que dá lógico que dá a gente tem de enfrentar muitas vezes inclusive nossos próprios preconceitos vai ter de enfrentar para construir de fato a grande luta contra o capital a grande luta contra o capital não é uma luta de homogêneos é uma luta de iguais é só onde tem a igualdade que se pode construir só com a igualdade há possibilidade de alguma diferença sem igualdade há hierarquia de cima e de baixo como nós lutamos pela igualdade nós lutamos portanto pela plena expressão da diversidade e da diferença não da maneira que procurar apagar a filosofia ou a existência das classes sociais ou as formas de produzir opressão e exploração acho que essas então os jovens de movimentos sociais ficam falando que eles tenham sido encapsulados e que em boa medida nós não tenhamos sido capazes de entrar naquela luta é nosso problema onde? a palavra luta não quer dizer nada não significa nada mas ela é uma palavra extremamente manipuladora uma categoria manipuladora que perde faz a gente perder de vista que se trata de luta social e que portanto empresas que capitaneiam luta social tem alguma coisa de esquisito a palavra ONG não quer dizer nada então prefiro usar a conceituação gramixana de sociedade civil como aparelho privado de hegemonia para tentar entender o que são essas entidades existem hoje são classificadas oficialmente ONGs mas tudo que não é governo é ONG por isso que eu estou tentando dizer que a etiqueta não cabe a minha leite não pode ser uma leite do que é governo e do que não é governo a minha leite tem de ser o que é reivindicação da classe trabalhadora contra o capital e o que é garantia do capital formas de garantir a preservação do capital e espaços portanto de luta de classes por isso eu tomo muito cuidado para discutir ONG porque não é só uma questão de ONG eu fiz uma crítica duríssima da ONG Associação Brasileira de ONGs que por acaso é até a associação mais progressista entre as ONGs fiz uma crítica duríssima porque ela simplesmente se auto-olhando como ONG não vê que ela está capitaneando 200 mil entidades sem fins lucrativos de tipo empresarial então perder o corte da classe social na análise do mundo é se colocar se não do outro lado como não é para o outro lado direto é pelo menos se deixando dirigir pelo capital portanto prefiro que a gente entenda e leia o mundo a partir do conceito de luta de classes e não simplesmente de ONG etc e isso vai direto para outra pergunta qual é o papel de anônimos democracia real já basta a corrupção alguns desses a gente já sabe basta a corrupção não precisa nem averiguar quem é que está em geral porque aponta só para a ponta imediata do fenômeno entretanto se nós não formos capazes de capitanear uma luta que enfrente a questão da corrupção para além desse moralismo de quinta categoria que predomina por aí é muito difícil que a gente se credenci politicamente para as grandes lutas mas isso a gente tem de construir na prática da organização e na prática intelectual em outros casos o caso do Anonymous eu não conheço muito isso é uma organização internacional de hackers se eu não me engano é é bom levar em consideração que a emergência de lutas contra o capital está em muitos lugares e que as contradições estão em muitos lugares aponta mais da tecnologia de uma das tecnologias mais avançadas em informática produziu também uma luta intensa contra a própria lógica da propriedade vai emergir dali a revolução certamente não vocês acham bem que vai emergir alguma revolução de hacker fazendo crítica ou do Linux fazendo crítica do software não mas ali há outra contradição que está no cerne do processo e que se nós não formos capazes de compreender aprofundar e lutar por elas nós também não conseguimos enxergar de fato qual é a importância da luta comunista pela primeira vez na história do século XX o termo livre mudou de sentido nos Estados Unidos livre nos Estados Unidos sempre quis dizer mercado livre para os proprietários o software livre significa software livre de proprietários não é pouco significa que ser revolucionário vai fazer revolução como o jornal vai dizer a revolução não é mídia acho que não mas nós vamos ter de entender que no miolo das forças produtivas tem contradição e que hoje para que a humanidade tenha acesso ao que ela mesma produz só livre da propriedade essa é uma questão central o Linux tem lá seus problemas concretos reais etc mas algumas das grandes questões estão colocadas ali e elas eu não estou fazendo defesa de novo movimento social estou fazendo defesa da luta da humanidade contra o capital a outra questão fala da década de 80 será que será que antes do fim do socialismo já não estava problema olha só lamento informar que nós temos um problema o tempo inteiro luta revolucionária tem problema o tempo inteiro aliás o capital também se você hoje a gente diz assim não teve os 30 anos gloriosos onde tudo era bom recomendo que alguém vá numa biblioteca ou qualquer pegue um jornal da época de quando tudo era bom para ver o que os jornais diziam a grande imprensa dizia para os pobres que o capitalismo estava agonizando vocês não apertassem o cinto e os pobres estavam lutando nas suas condições precárias de existência lembro a vocês que a França por exemplo teve favela até a década de 70 favela favela depois transferiu as favelas para prédios favelas mas é só um pouco para lembrar disso então há certamente a questão dos partidos revolucionários ao longo do século XX vivemos sequências de derrotas e vivemos sequências importantes de problemas e em parte essas derrotas derivam de certo da adesão capital imperialista promovida pelo capital imperialismo às suas formas específicas de organização da representação democrática das formas de cooptação se a gente quiser e que se espalharam pelo mundo como padrão de existência padrão desejável de existência eu estou de acordo com isso portanto a idealização da democracia burguesa e todas essas questões foram questões importantes ao longo da década de 80 esfriando o ânimo dos setores dos partidos revolucionários principalmente nos países centrais e isso ainda acontece e nós hoje estamos vivendo isso na carne no Brasil nós agora estamos entendendo o que é que significa ter uma luta revolucionária com um país que tem recursos extraídos também da exploração imperialista de outros países não é fácil nós temos de lutar contra a nossa burguesia para dentro e contra ela para fora e nós temos de lutar contra ela para dentro quando ela procura capturar a nossa inteligência a nossa energia para pagar muito bem para atuar para ela é isso portanto é pior que social democracia a situação hoje é mais grave ainda do que só a social democracia antes mas certamente houve um processo por aí que é bastante importante e a questão portanto traz um elemento fundamental os meios de comunicação eu hoje acho que só uma revolução mesmo para arrancar os meios de comunicação desses grupos empresariais mas eu acho que eu não tenho uma resposta essa é uma luta em que nós temos de estar engajados em todas as frentes é uma luta fundamental na frente de mídia por televisão de jornal de revista de revista intelectual e em todas as frentes esse engajamento é importante lembro que já existem já existe imprensa de movimentos sociais tentando furar esse bloqueio que é muito difícil construir a unidade em torno nem que seja uma unidade tática em torno desses instrumentos mas que isso é muito importante eu participo bastante ativamente do Brasil de fato a gente participa de uma revista de historiadores história e luta de classe a gente tem de atuar permanentemente nisso porque isso não é só uma questão de alcançar o público é de formar os nossos quadros é aí que a gente se forma quando a gente é obrigado a explicar a traduzir a dizer aquilo que a gente tem de dizer nós temos parceiros nessa luta podem não ser homogêneos não são homogêneos nós temos dificuldade mas já existe luta e aí a gente precisa lutar junto em todos os níveis o partido mesmo está com as revistas belíssimas de vistas agora do Instituto Caiprado nós fazemos os laboratórios de estudo marxista aqui no Rio de Janeiro em Niterói e em outros estados tentando manter publicações de vistas e esse bloqueio tem de ser furado e só vai ser furado na luta eu acho que fundamentalmente eram essas eu vou começar as minhas respostas aqui pela questão que que é perguntada aqui sobre por que que o PCB não fez a crítica e autocrítica da Rússia e depois só depois deveria realizar a sua reconstrução revolucionária é tem um cantor popular no Brasil o Geraldo Vandré que disse que numa das suas belas músicas diz que quem sabe faz a hora não espera acontecer se nós tivéssemos naquele momento dirigido as nossas energias para um processo de crítica e autocrítica sobre o que aconteceu na União Soviética tivesse deixado a questão da resistência e reconstrução do partido esse partido não estaria reconstruído hoje esta questão da União Soviética ela é uma questão que está entalada na garganta de todos os revolucionários do mundo e não se tem uma resposta ainda pronta sobre os fundamentos que levaram a aquele processo evidentemente que nós tentamos no nosso último congresso buscar uma aproximação do entendimento do que aconteceu na União Soviética mas como nós não tínhamos ainda uma compreensão plena daqueles acontecimentos nós publicamos esse material como material de pesquisa como material de apoio e não publicamos como nossa resolução porque nós ainda temos que realizar do jeito que nós estamos fazendo aqui um seminário sobre essa questão da queda da União Soviética e dos países de leves eu tenho a impressão de que a queda da União Soviética se deu muito mais por insuficiência de socialismo do que por um conjunto de outras coisas que a reação costuma aproveitar da propaganda para tentar desmoralizar o socialismo enquanto tal nós estamos devendo para a sociedade brasileira este seminário sobre a questão do socialismo nós achamos que até o 15º congresso nós vamos enfrentar essa questão com a mesma franqueza e com a mesma sinceridade que nós enfrentamos as outras questões nós não temos medo de discutir nenhum tema não temos medo de nada essa essa direção do partido felizmente ela não tinha os vícios que teve as nossas direções anteriores ela não está sob a influência de um partido irmão com muito peso nacional internacional essa direção tem inteira liberdade para refletir e para buscar a compreensão do que está acontecendo no mundo e da mesma forma nós vamos até o 15º congresso realmente nos debruçar sobre essa questão da queda do socialismo e vamos evidentemente fazer uma reflexão sobre essa questão não temos ainda nada pronto com relação a com relação a perguntas de como se daria a revolução socialista no meio rural nós temos uma estratégia para o país e a estratégia para o país envolve o campo e a cidade nós não temos uma estratégia para o meio rural nós temos uma estratégia para o Brasil e na estratégia para a revolução brasileira nós não vamos cair na tentação maoísta de que o campo vai cercar a cidade de que vai ser uma revolução camponesa não aqui a revolução se dará nos grandes centros urbanos onde está concentrada a classe operária onde está concentrado o poder da burguesia nós vivemos num país urbano onde mais de 80% da população vive nas cidades portanto é neste teatro de operações que se dará o processo revolucionário e o campo é parte desse processo revolucionário só que nós não temos uma linha específica para a revolução no campo nós temos uma linha para a revolução no Brasil agora tem as perguntas com relação às eleições eu vou ver se eu consigo juntar as duas qual o peso que o processo eleitoral se dá dentro da reconstrução revolucionária e é a questão da frente de esquerda para para as eleições municipais bom essa questão eleitoral ela tem sido objeto de um intenso debate entre nós e nós já temos uma posição muito clara sobre essa nós temos absoluta certeza que o processo revolucionário e que o processo de transformação brasileira não se dará pela via eleitoral ou seja a via eleitoral quem acreditar que por esta via vai conseguir as transformações no Brasil poderá ter o mesmo destino que teve o Allende o período Gulak portanto nós não temos nenhuma ilusão de que iremos realizar as transformações no Brasil por essa via no entanto nós não subestimamos a questão eleitoral nós achamos que é um momento importante da luta de classe é um momento em que a população acorda para o debate político infelizmente aqui no Brasil as condições de atuação dos partidos revolucionários são muito desiguais nós temos um minuto para durante o período eleitoral para dizer as nossas propostas é muito pouco nós não temos o poder econômico que tem a burguesia e nós não nos aliamos não somos da base aliada do governo e nem buscamos as alianças oportunistas com partidos conservadores então a via eleitoral para nós ela tem essa importância mas também nós não vamos ficar nos lamentando e chorando pelos cantos se a gente não eleger um deputado federal se a gente não eleger um deputado estadual eleger é bom vai ter um companheiro lá que vai cumprir as tarefas lá na Câmara do Deputado do mesmo jeito com o companheiro que cumpre as tarefas no sindicato no movimento estudantil no movimento das mulheres no movimento ecológico porque este será um deputado comunista nós não queremos um cara para chegar lá no parlamento e fazer negociata e envergonhar o partido e nós temos a absoluta certeza de que esta questão eleitoral ela é um elemento que tem servido muito para distorções de vários partidos de esquerda que acabam caindo no cretinismo parlamentar acabam dirigindo a maior força a maior parte das suas energias para disputa eleitoral e não para luta de classe esse erro nós não vamos cometer esse erro nós não vamos cometer estamos vacinadíssimos para isso não estamos subestimando a questão eleitoral mas também não estamos nos iludindo de que esse é o caminho principal para o nosso trabalho político com relação à frente de esquerda nós temos o maior interesse em realizar o bloco popular revolucionário que inclui não só os partidos que aqui foram citados o PSOL o PSTU mas que inclui fundamentalmente os movimentos sociais os trabalhadores os camponeses é este bloco popular revolucionário que está nas nossas resoluções ele não se restringe apenas à questão eleitoral este é esta é uma construção que se dará junto com todos aqueles que querem a derrocada do capitalismo é esta construção que nós estamos tentando trabalhar e que é uma coisa que não é muito fácil num momento de adversidade que nós estamos vivendo e que as forças revolucionárias estão vivendo mas nós achamos que onde puder fazer nestas eleições esta aliança aqui nós iremos fazer nós não temos nenhum problema de fazer a frente de esquerda onde tiver condições onde houver acordo onde o programa for de consenso das forças nós vamos estar juntos neste processo onde não houver nós vamos estar sozinho na disputa nós não vamos deixar nenhum espaço solto neste processo eleitoral vamos estar preenchendo todos os espaços e propagandeando as nossas ideias em primeiro lugar dizer que como são considerações finais esse é o lugar um dos lugares mais relevantes hoje para o debate para o debate das ideias para o enfrentamento das formas de organização e para a construção de uma unidade orgânica de luta revolucionária no país e eu estou muito satisfeito de muito orgulhosa de ter sido convidada para cá e já emendando com as questões que eu queria trazer um pouco mais adiante depois de esclarecida a estratégia do PCB que eu acho que é uma estratégia essa estratégia do enfrentamento claro é enfim o que a gente estava precisando eu acho na política brasileira mas o que eu queria dizer é que o capital imperialismo traz tensões e contradições para as quais me parece que a gente tem de se preparar para enfrentá-los a primeira é principalmente agora na segunda década do século XXI na década de 10 essa que a gente está vivendo uma tendência crescente ao esgotamento dessa capacidade de consensuar e em parte esse esgotamento deriva não do cansaço das pessoas deriva do próprio uso abusivo da dinâmica que essa estratégia de consenso promoveu que é a tentativa de dissolução das formas com maior horizonte de luta organizada foi isso que eles tentaram fazer com isso o que acontece é que as lutas vão ficando cada vez mais diluídas e mais infra-políticas até infra-corporativas e acabam explodindo em formas de explosão mais agressivas para as quais a situação vai ficando cada vez mais complexa tanto para as formas de organização anti-hegemônica quanto para as formas de contenção dessa hegemonia capital imperialista significa portanto esse esgotamento tendência não está esgotado porque há recursos para isso mas essa tendência esse esgotamento se expressa na redução do papel das democracias e da crença na democracia o que tem um lado interessante para a gente mas tem um lado dramático que não pode ser desconsiderado uma vez que a atuação nos últimos 70 anos do capital imperialismo foi na conversão da luta democrática dos povos em instauração de assembleias de acionistas no lugar das reivindicações da luta dos povos ou das lutas democráticas dos povos e a gente está assistindo portanto a esse problema hoje tanto na Europa quanto nos Estados Unidos mas ainda não temos nenhum horizonte muito claro dois uma dificuldade grande no âmbito internacional de estender a produção desse tipo de consenso para o conjunto dos países subalternos ou periféricos se a gente preferir inclusive porque esse tipo de atuação depende de uma burguesia local interna razoavelmente forte que não existe em muitos países e portanto por outros vieses a luta volta a se intensificar nesses países e aí sim a imposição de ONGs mas aí é bem preciso estou tomando usando o termo de maneira bem clara a imposição de entidades diretamente patrocinadas pelo não só pelo governo norte-americano mas pelo governo norte-americano e por outros governos passa a ter papel importante dois mais uma a crise econômica vem reduzindo ou reduziu durante um período a disponibilidade de recursos para esse tipo de operação burguesa de convencimento mesmo se essa operação de convencimento é conveniente para a formação de mão de obra isso dessa mão de obra que eu falei sem direito sem contrato sem jornada sem fim de semana no entanto essa a constituição socioeconômica dessas dessa população continua ocorrendo inclusive através de transformações brutais da legislação brutais sim alguns grupos pactam modificam a legislação sem nem conhecimento da grande parte da população isso quando a população quando a legislação não é feita diretamente pelos executivos eu não estou falando só de Brasil e um último ponto mas não irrelevante para o qual nós devemos nos preparar são as contradições intercapitalistas no interior do próprio bloco intercapitalista a tendência ao ingresso de novos retardatários ou de países capital imperialistas subalternos do tipo do Brasil no conjunto dos países capital imperialistas está sendo feita até aqui sem nenhuma contestação da ordem dominante no cenário internacional isso significa que a gente tem de arranjar espaços internos para as contradições que estão colocadas sem até aqui recurso a sequer menção a possibilidade da transformação dessa ordem mesma mas isso significa ainda que sem essa menção problemas no interior dessa ordem mesmo que a gente vai ter de pensar sobre isso e ninguém mais ninguém melhor do que os comunistas para estarem preparados para enfrentar tática estrategicamente na prática e na teoria as lutas que nós temos de enfrentar nesse século XX mas muito obrigada por tática eu queria mais uma vez enfatizar a minha alegria de participar de um coletivo como esse de nosso partido que debate de maneira franca todas as questões da nossa sociedade que enfrenta politicamente os problemas da sociedade brasileira e particularmente participar de um partido de militantes um partido que se orgulha da sua história um partido que não envergonha a sua militância no cotidiano um partido que tem vocação para o poder um partido também que está aberto a todos aqueles que querem lutar contra o capitalismo e pela construção da sociedade socialista em nosso país participar de um coletivo com esses fundamentos e com esses princípios quero dizer que me orgulha muito e me orgulha também ver nesse auditório nesse auditório aqui uma enorme quantidade de jovens o que significa que temos continuidade significa que as nossas propostas ao contrário do que nos diziam há 20 anos que nós éramos ultrapassados que éramos dinossauros mostra que as nossas propostas elas são contemporâneas aliás nós comunistas é que somos o que há de mais moderno na humanidade nós comunistas é que somos o que há de mais avançado na humanidade atrasado somos mais avançados porque queremos construir a sociedade da felicidade humana quem é atrasado é quem quer essa sociedade da miséria essa sociedade do desemprego essa sociedade da fome estes sim são atrasados portanto eu acho que todos os comunistas tem tem que se orgulhar da sua condição de comunista porque eles são os porta-vozes da sociedade do futuro obrigado muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto